Se preparem porque hoje aqui no canal Alisson Rosa eu vou trazer para vocês três perfumes da marca Nuance Ello para vocês arrebentarem nesse outono de 2024. E aí bateu aquela curiosidade? Vocês querem saber quais são essas fragrâncias? Eu tenho certeza que sim! Então já deixa o seu like e vem comigo! Como de costume, todo ano eu gosto de trazer para vocês algumas opções de perfumes da marca Nuance Ello que casam perfeitamente para o outono. Essa estação aqui para mim é muito agradável. Você consegue se arrumar de uma forma mais elegante, consegue utilizar vários perfumes elegantes, perfumes mais fechados, mais amadeirados, mais encorpados. Então eu separei aqui três opções bem bacanas da Nuance Ello para você não fazer feio nesse outono de 2024. Então sem mais delongas, vamos lá conhecer qual vai ser o primeiro perfume desse vídeo. E para começar com o pé na porta, do jeitinho que vocês gostam, eu escolhi o Wild Elixir. Esse aqui é um contratipo, é um perfume inspirado no Sovage Elixir de Christian Dior. Um dos melhores perfumes designer que você pode ter na sua coleção se você estiver disposto a pagar por volta de uns 800 a mil reais. É isso mesmo, ele tem um preço muito salgado e o Wild Elixir da Nuance Ello vai te entregar essa mesma combinação olfativa com muita qualidade e um desempenho simplesmente brutal. Ele tem uma abertura mais especiada com bastante noz moscada, canela, cardamomo. Ele é classificado como o perfume mais especiado e isso é verdade. Só que na evolução, ele tem uma nota de lavanda que na minha pele se comporta de uma forma muito gostosa, muito agradável, trazendo um equilíbrio aqui na fragrância e uma base bem amadeirada com sândalo, patchouli, vetiver, alcaçuz e um toque mais ambarado. Então para você que curte essa proposta de perfumes mais especiados, um especiado mais quente, com aquela base mais amadeirada, um perfume de presença, com certeza esse aqui é para você. O próximo perfume que eu escolhi aqui para vocês é simplesmente um espetáculo e uma obra primeira-prima da perfumaria nacional. E eu estou falando do Makaten, que é um contratipo, quase um clone do C8 Man Insignia de Carolina Herrera. Um perfume que foi edição limitada de Carolina Herrera e eu posso afirmar para vocês com toda certeza. Para mim, na minha opinião, foi o melhor perfume designer de Carolina Herrera que eu já senti na minha vida. Uma qualidade absurda, um desempenho surreal e ele tem essa proposta de perfume árabe e aqui ele segue exatamente a mesma proposta, afinal de contas ele é praticamente um clone. Então ele tem um lado assim, oriental, só que fácil de agradar, com bastante açafrão, canela, rosa e oude. É basicamente essa combinação que você mais vai sentir aqui nessa fragrância. Lógico, tem outras notas, ele tem uma base mais amadeirada, além dessa nota de oude, tem outras notas amadeiradas, mas a grosso modo, simplificando para vocês, é essa combinação que eu citei. Tem um cheiro muito refinado, ele tem realmente aquela característica de perfume árabe. Pô, açafrão, rosa, oude, realmente ele puxa para essa característica, só que eu não vejo como um perfume tão desafiador assim. Ele tem um cheiro muito rico, muito elegante. É um perfume que sim, vai te render elogios, só que se você quer algo assim, mais designer, mais, digamos assim, menos nichado, mais fácil de agradar, aí o Ayo de Elixir acaba sendo uma melhor opção, porque esse aqui realmente, ele tem uma característica mais diferenciada. Então se você odeia rosa, se você odeia nota de oude, aí realmente fica complicado. Mas se você curte essas notas, se você curte essa proposta de perfumes árabes, perfumes mais orientais, esse aqui com certeza tem que entrar na sua coleção. E por último, e não menos importante, o perfume mais sexy, mais transante e mais elogiado dessa lista. É o Elion, que é um contratipo, é um inspirado no side effect da Enid Parfums. Cara, pensa numa combinação sensual que rende muitos elogios. É esse camarada aqui. Desses três, esse aqui é o mais elogiado assim, de uma forma disparada. Tudo isso porque ele conta com uma combinação avassaladora de rum, tabaco e canela. Então meu amigo, quando você junta a nota de tabaco muito bem trabalhada, com um especiado quente de canela e um toque de rum, aquele toque de bebida alcoólica, cara, não tem mulher que resiste ao cheiro desse perfume aqui. Estou sendo muito honesto com vocês. É um perfume assim, muito transante, é um perfume sexy, é um perfume que você borrifa e as pessoas viram o pescoço assim, se perguntando qual é o perfume que você está utilizando. Diferenciado, bombástico, é um perfume que até na balada você consegue utilizar e se você quer um perfume, tira o certo para receber elogios, é o Elion, vai te atender. Bom meus queridos, então é isso. Esses foram os três perfumes que eu selecionei para esse vídeo. Caso vocês conheçam alguma dessas três fragrâncias ou outras da Nuanciello que se encaixam muito bem no outono, deixe sua opinião aqui nos comentários e a gente vai trocando uma ideia. Caso você queira adquirir esse ou outros perfumes, outros produtos da Nuanciello, vou disponibilizar aqui na descrição desse vídeo o site da empresa com cupom de desconto para dar aquela moral no seu bolso, beleza? Eu vou ficando por aqui, quero agradecer a presença e o carinho de todos vocês e convidar novamente a você que ainda não é inscrito no meu canal, caiu aqui de paraquedas, que você já possa estar se inscrevendo, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo novo que eu posto aqui no meu canal e já deixa também aquela pancada, aquela boa rifada no like para fortalecer e ajudar muito na divulgação desse vídeo. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!